Bem-vindos às manias de Rosinere. Vocês conhecem a Lúmina? Observem quanta beleza! Realmente parece que está iluminada. Bora conhecer um pouco mais sobre esta linda planta e aprender a cultivá-la? Uma Lúmina florescente que ilumina o meu jardim. Folha linda e reluzente, nunca vi uma planta assim. Com nervura alaranjada, chama muito a atenção. De cor rara e delicada, ela é pura inspiração. A Lúmina luminária ou clorofito laranja é uma planta originária da África, camarões e pode ser encontrada também em Gana. Esta espécie é relacionada botanicamente ao popular clorofito, sendo que ambas pertencem ao mesmo gênero. A Lúmina luminária ou clorofito. A Lúmina luminária ou clorofitoれて a água. A 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 B A A B B B A B B A A B B A B B B A A B A As folhas são o principal atrativo desta planta. Elas são largas e longas, com o limbo verde escuro e fosco e uma longa e grossa nervura central, de brilho translúcida e alaranjada, florescente, simplesmente majestosa. Além de ser caracterizada como uma planta muito bonita, ela é bastante rústica. Ela se adapta muito bem a ambientes iluminados e gosta de ficar próximo às janelas. Não deixem ela no sol direto, pois as folhas com certeza vão se queimar. A lúmina poderá ser cultivada em vasos ou em jardins, totalmente isoladas ou ainda em pequenos grupos, em locais que poderão contar com luz filtrada e ainda totalmente protegida pela sombra das árvores. A lúmina não cresce muito, atinge no máximo 40 centímetros de altura. Não é necessário realizar podas nesta planta, basta apenas retirar as folhas secas. A inflorescência de importância ornamental secundária apresenta a hacha avermelhada com cerca de 50 centímetros e pequenas flores brancas. Aqui ela já floresceu e só ficou a haste seca. A lúmina multiplica-se por sementes ou por divisões de tolceiras e rizomas. É aconselhável replantir o bianual na primavera. O substrato deve ser bem drenado, enriquecido com matéria orgânica e ainda mantido de forma úmida. A rega deve ser com frequência. É bom evitar que o substrato seque completamente entre uma rega e outra. E para ter as folhagens sempre vistosas, é aconselhável fazer adubações orgânicas leves com humus de minhoca. Pode ser no início da primavera, do verão e do outono. Que bela folhagem, não é mesmo? Até parece que tem uma luz laranja na base da planta. A lúmina é realmente uma planta iluminada. Como a natureza é perfeita. Se gostaram, deixem um joinha e se inscrevam no canal. Muito obrigada e até breve! Tchau, tchau!